Música São contra, eles tem que pagar pelos delitos deles da mesma maneira como nós pagamos, né? Eu acho que eles tinham que ser presos direto, em detalhe ele ficar prolongando para demorar a ser preso, desculpa para não ser preso, tinha que ser preso direto, roubaram pra caramba e agora quer desculpa. Então eu acho que deveria ser assim, devolver o que eles roubaram, né? Não ao foro privilegiado. É um questionamento que a sociedade deve colocar em debate sim, porque a legislação constitucional, ela fala que nós somos todos iguais perante a lei. Então não há essa diferenciação política, social, econômica e humana. O foro privilegiado, eles não merecem porque eles não fazem o que tem que fazer pro povo, que o povo merece. Pelo contrário, eles fazem pior, eles roubam. Então não tem foro privilegiado pra nenhum deles. Eu sou contra porque eu acho que todo cidadão deve ter direito igual, independente do seu cargo político, do seu poder financeiro, todo mundo deveria ter os mesmos direitos, mesmas punições. Eu sou contra. Por quê? Porque são tudo ladrão. Tudo ladrão. Roubando da gente. Né? A gente pobre, humilde e os miseráveis desses, tudo de gravata roubando a gente. Eu sou totalmente contra. Não é uma medida que ajude muito a democracia brasileira, né? Acredito que você dá um regime diferenciado pra políticos e afins, você tá dando mais um passaporte pra eles cometerem impunidades. Eles já têm tantas oportunidades de fazerem isso. Com o foro privilegiado, é só mais um motivo pra eles acharem que nada vai acontecer. Sou contra, né? Porque direito tem que ser em guardes, né? Tanto pro rico quanto pro pobre. Só que no nosso Brasil não é bem assim, né? Aqui é a lei do que tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Aí o dinheiro fala mais alto. Infelizmente, quem paga o pato tem a gente, pessoas humildes. Totalmente contra. Por quê? O segundo preceito, nosso artigo primeiro da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei. Então não pode ter negócio de foro privilegiado. E bandido tem que estar na cadeia. Só isso. Tchau, tchau. Tchau.